Bom dia, meu povo. Luísa, bom dia. Jussara, bom dia. Bom, aqui tem mais gente. Bom dia, Depósito Xavier. Uma excelente semana. Muitas bênçãos. Bom, agora depois do nosso bom dia, vamos chamar os seres de luz e os espíritos amigos para nos conduzir nessa live. Vamos lá? Tudo certo? Vamos dar início? Agora sim, vamos dar início à nossa live. Nome, data de nascimento e uma pergunta só. Lembrando, perguntas como família, vida pessoal, não dá. O telefone está na Bill, faça seu agendamento. Nossa agenda de fevereiro está quase dada por encerrada, para a gente abrir a agenda de março. Tá bom? Então, nome, data de nascimento e uma pergunta. Lênia, o coração disparou. Espero que seja a frequência e não a emoção da música, tá? Cheguei agora, atrasada. Depois você volta a live todinha e pega do começo. É bom você pegar. Lembrando, quando alguém perguntar o que ela falou, pede para a pessoa assistir, mas pede com educação, não vá com arrogância. Ah, porque você não assiste, não sei o quê. Você fala assim, viu, vale a pena assistir. É assim, tá bom? E que nossa semana se inicie dessa forma, com uma frequência boa, uma frequência de paz, uma frequência de mudança, frequência de saúde, frequência de amor, frequência de conquista, frequência de concretizações mediante as vossas ações. Se as suas ações não machucarem a ninguém, com certeza, concretizações terão. Tá bom? É assim que se inicia a semana. E não fala, nossa, segunda-feira é chato. Não, segunda-feira é maravilhosa, é incrível. Você tá indo pro seu trabalho, ganhar o seu pão de cada dia. Você tá indo ao seu trabalho pra conquistar a sua casa, seu carro, seu palito de fósforo, que é pra acender fogão, aonde você vai colocar a panela e ter comida dentro dela. Então, semana de frequência é assim. Tá bom? Excelente semana a todos nós. E agora, nome e data de nascimento, uma pergunta só. Tá bom? 17 do 5 de 88. Vai ficar tudo bem na saúde. Olha, realmente a frequência mudou. Hein? Que leveza. É bom, né? É bom. Muito bom. Nossas lives estão mudando. A gente tá evoluindo. E todo mundo num processo junto de evolução. Isso é bom. Eu comprei uma câmera e agora eu vou me aprofundar muito no conhecimento e começar a gravar vídeos que podem mudar a sua vida. Não com promessas falsas, mas com conhecimento transformando vidas. Daqui a pouco eu vou contar porque que eu demorei. A live era oito... Não, eu já vou contar logo. É nesse lugar aqui que eu tô, nesse momento. Fui fazer minhas energizações, né? Porque não se faz live entrando, ah, eu vou entrar de qualquer jeito, vou me maquiar. Não, eu não me maquio não. Tô usando um filtro aqui. Exatamente isso. Porque eu não tenho que pôr beleza pros outros. Eu tenho que botar conhecimento pra transformar a vida. Aí comecei a fazer minha própria frequência e meditação. e eu fui levada em um transe muito profundo a uma sala. E essa sala me conduziu, me conduziu até uma porta final. E eu abri a porta e adentrei dentro dessa sala. E nessa sala tinha um senhor sentado, um senhor muito sábio. e ele fez assim com a mão. Esticou a mão me mostrando a cadeira onde eu devia sentar. E eu sentei. E ele começou a escrever. Escreveu, escreveu, escreveu sem dizer uma palavra a mim. Pela boca, mas mentalmente, sim. E ao final ele me entregou esse livro. o livro junto a um lápis. Me entregou, eu abracei o livro ao meu peito e ele fez assim. Era pra mim voltar e passar pela porta. E quando eu levantei com esse livro junto a mim, eu vi que a imagem dele foi sumindo. Foi sumindo de característica humana a uma característica extraterrestre. e eu senti alguém tocando no meu braço e eu voltei do transe de volta pra cá. Então foi esse o motivo do meu atraso. Eu não cheguei a abrir ao livro pra me ler o que tava escrito. Mas eu entendi. E hoje, quando eu finalizar todos os meus atendimentos, eu vou no centro da cidade, eu vou comprar um caderno e um lápis pra mim. eu tenho que escrever. Eu tenho que escrever. E eu sei que eu vou escrever exatamente o que ele vai me levar de volta e mostrar no livro dele. Foi muito forte. Foi uma experiência incrível, incrível, incrível. E eu sou grata. Acredito que é uma mensagem à humanidade. Porque eu sei que a humanidade está em perigo. Infelizmente. Por nossas ações, a gente está num perigo muito grande. de autodestruição. Infelizmente. Espero que haja tempo pra uma mudança. Porque esse planeta é tão lindo. Tão belo. Né? Então, confiança. Então, vamos lá. Nome, data de nascimento e uma pergunta. doze do dez de setenta e dois. Flávio, quando recebe o dinheiro da justiça? Dois mil e vinte e quatro. vinte e um do nove de nove de noventa e um. Minha filha torce muito. Preciso da sua ajuda. A live de cura. Coloca sua filha pra ouvir. Gente, eu deixo aqui tudo perfeitamente. Poxa, se isso não é ajudar, então eu não sei o que é ajudar. mas nunca é o suficiente, sabe? Você não se esforça. Você não se esforça pra buscar a sua própria cura. Parece que quer que o outro mastigue, jogue na boca lá, pronto. Não é assim que funciona. Se ela tá assim, tá com fone de ouvido no ouvido dela e bota ela pra ouvir. Pra aprender a se curar. Entendeu? Porque a live de cura ela tá aí. Não se cura se não quiser e se não acreditar no que tá fazendo. Um do oito de oitenta e três. Sua saúde vai ficar tudo bem. Vinte e dois do nove de oitenta e seis. Meu processo judicial de retorno ao trabalho sai esse ano. Tá mais pra dois mil e vinte e quatro do que esse ano. Mas é necessário essa volta? Será que isso vai te fazer bem? Parou pra pensar dessa forma não, ainda? Algumas insistências, deveriam ser desistências. Aprenda isso pra algo melhor. Vinte do oito de oitenta e quatro. Algumas mudanças benéficas no campo financeiro chegando. Vinte e nove do sete de noventa. Vou abrir uma loja. Será que vai dar certo? Tira o será e coloque. Deu certo. Sete do um de noventa e oito. Vai ficar tudo bem na saúde física. É bom cuidar da mental. Um do dois de oitenta e sete. Profissional. Haverá mudanças benéficas no seu campo profissional. Vinte e oito do três de oitenta e seis. Vou ter minha casa própria, sim? Eu acabei de responder você, Denise. Diniz. Acabei de responder. Reveja a live que você vai entender que eu falei seu nome, sua data de nascimento sobre o processo judicial de retorno ao trabalho. Agora você volta quando eu salvar a live você volta ela todinha e assiste que você vai ver que te respondi. Trinta e um do doze de oitenta e um. Marido. Oito do nove de oitenta e seis. Onde eu estou errando porque nosso casamento tá cada dia pior. Eu não digo errando. Parece que você quer justificar algo que não tá dando mais certo. Entendeu? Essa é a resposta. Algo que não está dando mais certo. Ao invés de você falar aonde eu estou errando deveria falar isso e enxergar e entender. Treze do dois de sessenta e oito. Vou mudar daqui eu não sou feliz. Enquanto você não achar a verdadeira felicidade que adentra dentro do seu coração não vai ser uma mudança de casa ou cidade ou país que trará essa felicidade que você não consegue ver dentro de você. Vinte e cinco do oito de oitenta e cinco. Vou ter paz no meu no meu fim do casamento? Não entende isso aqui. Vinte e nove do cinco de noventa e dois. Seu campo de saúde vai ficar tudo bem. Vinte e três do quatro de noventa e sete. Financeiro. Algumas mudanças em você afetarão de forma positiva o seu financeiro. Procure em você que você vai entender o que eu quis dizer. Vinte e dois do oito de meia nove. Haverá tempos bons no campo financeiro de seu esposo. Travando. Deve ser a sua internet porque aqui não está travando. Quando trava a minha imagem fica parada. Então é a sua internet com certeza. Treze do cinco de noventa e sete. Meu filho vai viajar na quinta-feira. Já deu certo. E agora parou. Não sobe? Uma. Bom dia, Rosângela. Vinte e seis do nove de meia cinco. Vai passar. Essa dificuldade financeira vai passar. Mas que fique aí a lição e o aprendizado. Bom dia, Oscar. Tudo bem com você? Que está todo mundo bem. Lene, meu filho, vai conseguir ser efetivado 14 de um de 2001. Por enquanto, não. Para esse ano. Lene, minha neta machucou a perna numa queda de bicicleta. 23 de um de 2009. Isso é normal. Isso é normal para criança. Andar de bicicleta. Ainda bem que ela gosta, né, de andar de bicicleta em vez de estar enfurnada no celular. E vai ficar tudo bem. Quem nunca levou um tombo de bicicleta? De patins? É normal isso. Enquanto não sobe, eu vou falar do Arthur Aguiar. Vocês viram? É o menino. Filhinho dele. E eu falei, né, que ele ia se relacionar. Ia ser pai e seria um menino. Parabéns, Arthur Aguiar. Seu filho veio. Parabéns. Eu vi que ele ficou todo feliz quando saiu a fumacinha lá azul. Ficou muito feliz ele. Muito feliz. Parabéns, Arthur. Vou continuar trabalhando em 2024. 16, 5, 62. Vejo que sim. Não todo o ano de 2024, mas vejo que sim. 10, 6, 87. Alguns benefícios vêm no seu campo financeiro. 21, 6, 2007. Vai ficar tudo bem. Madalena, underline, botelho. Vêm mudanças aí no lado profissional. 21, 5, de 2000. Minha filha vai conseguir ser efetivada? Por enquanto, não. 10, 11, de 76. Viagem dará certo? Sim. 19, 5, de 81. Vêm melhorias no campo financeiro. 18, 1, de 80. Casamento. Como vai ficar? Vidas separadas. Cada um seguindo a sua. Maria Underline Melo 87 Vem grandes mudanças aí no lado financeiro Confusão no campo familiar 21 do 9 de 88 O sonho da casa própria 2025 a 2026 Sara Negrão Vejo uma confusão em torno de você Mas é bom É bom pra você entender que nem todo mundo É o que você pensa que é na sua vida 8 do 11 de 56 Vou vender meu apartamento Sim Suzy Regnati Melhorias e benefícios no campo financeiro Chirley Martins Novidade no campo profissional Confusão no meio de amizade também Débora Ponto Cardoso 4 Algumas pessoas vão se afastar de você E nesses afastamentos você vai ver muitos benefícios e mudança 1 do 10 de 71 No campo financeiro vem coisas benéficas No ano de 2024 Agora parou de sobe nada Nada, 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 nada Simone Gonçalves 5735 Haverá mudanças no seu lado financeiro Estranho Vejo tristeza em você 28 do 11 de 80 Vai ficar tudo bem na saúde 10 do 3 de 64 Saúde do meu pai É bom ter atenção na saúde dele 20 do 6 de 56 Atenção na saúde também Não entendi 19 do 4 de 71 Voltei de férias Entendi isso aí não 23 do 3 de 96 Vem melhoras aí no lado financeiro 16 do 9 de 99 Minha filha vai conseguir auxílio de saúde Pra ela Tiver paciência Sim 27 do 7 de 60 Lênis Solidão Solidão Infelizmente é pra aqueles Que infelizmente não apreciam a sua própria presença Não apreciam a sua própria saúde Solidão Solidão é tudo isso Quando você não aprecia em você Tudo que você tem de benéfico Mas sabe apreciar no outro Se ele vir pra sua vida Triste quando chega a essa parte, né? 17 do 7 de 86 Vida sobre vida, minha querida Agenda a sua consulta Na Bill tem o telefone Aí você Aí você Manda lá Você faz seu agendamento 21 do 9 21 do 3 de 90 Compra a retroescavadeira? Sim Vai conseguir sim 21 do 5 de 75 Tudo bem na saúde 17 do 6 de 80 Vem melhorias benéficas no seu lado financeiro E uma grande decepção chegando Espero que você tenha maturidade e sabedoria pra lidar com isso Pois é benéfico de alguma forma pra você Mas se você apegar somente na decepção e não no aprendizado Infelizmente você vai sofrer 13 do 1 de 77 Troca de carro Final desse ano a 2024 17 do 7 de 86 Preciso ajudar meu marido Em qual sentido? Prefiro que você diga aqui do que eu fale Que estranho Alguém pode tirar um print nesse momento da tela aqui e mandar pra mim? Tô vendo que meu rosto tá se reduzindo Parece que tá formando um outro rosto em um meu É eu hein? Esquisito Parece aqui ó Tá fazendo um rosto aqui Que estranho 16 do 2 de 95 Vai ficar tudo bem na saúde Meu Não tem tanta coisa pra mudar Eu vou me preocupar com quem já tá com a vida feita Você deveria fazer o mesmo Buscar sua evolução E não se preocupar se o cabelinho tá com fulano, com ciclano Eu te garanto que você tem muito, muito problema pra resolver E muita coisa pra conquistar Mas enquanto você tiver pairada nisso Sua vida jamais vai andar Tenho que trabalhar Tenho que trabalhar Um dia serei atendida Bom trabalho Eu tô com a minha vida 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 Eu tô ansiosa por encontrar um Osasco Garanto que vai ser a melhor escolha pra sua vida Te garanto que você vai ter uma outra visão de vida Te garanto que tu nunca mais vai ser a mesma Isso é um fato Pode ter certeza absoluta disso Que foi com as propagandas E olha quem apareceu A Bruna Marquezine na propaganda Bruna Marquezine que logo, logo vai estar namorando Apaixonadíssima Se ela ainda não congelou Ela vai congelar os ovos dela Porque ela tem em mente ser mãe Bruna Marquezine vai assumir alguém aí Muito em breve Lucy Flávia Martins Você precisa tomar duas decisões Pra você sentir as melhores Melhoras Na sua vida 19 do 3 de 74 Estou esperando um benefício Vou receber? Sim Aconteceu um tiroteio na escola de São Paulo Muito triste Me falaram no zap Como eu falei Eu tô fugindo de jornalismo Meu, a frequência da gente cai Sabe? É tanto absurdo Que a frequência da pessoa baixa Então eu não assisti mais Mas eu fiquei sabendo Que teve um tiroteio aqui Na escola de São Paulo E eu sei que teve lives lá atrás Eu falei Vai Vim de novo essa onda De invasão e assassinato em escola Infelizmente Por isso que eu falo Não deixe o amigo da rua Ser o melhor amigo do seu filho Dentro de casa Não tranque seus filhos Dentro de um quarto Com um celular Porque ele não tá dentro do quarto Ele tá a viajar pelo mundo Dentro do celular Entendeu? Então cuidado Pai, mãe Fiquem de olho Fiquem de olho nos seus filhos Celular Os conversas Os amigos Quando os nossos filhos Não têm confiança Da gente ser os melhores amigos dele O da rua vira Entendeu? Infelizmente Infelizmente Um dia que eu tava no pesqueiro Olhando pras crianças Brincando, sabe? Numa inocência E ali brincando Meu Deus Como eles têm pressa de crescer Como eles têm pressa em crescer Quantos de nós, né? Acho que todos nós Ai, não vejo a hora De eu fazer 15 anos Não vejo a hora De eu fazer 18 Aí você começa a ver A realidade da vida E você fala Como eu queria ter Três anos de idade Dois Nove meses Um dia de vida Né? Há muita pressa Em crescer Há muita pressa Em Conhecer O mundo E eu de coração Eu espero Que o mundo Passe por uma Regeneração Porque vai ser Muito penoso Essa geração Que está a crescer É assustador É assustador Entendeu? A frieza Está tomando conta Da humanidade É muito complicado Tudo isso 29 do 6 De 86 Saúde Alguém pode me ajudar A ser notada? Não Ninguém pode te ajudar A ser notada A não ser você mesmo Entendeu? Assim como tem você Precisando de uma resposta Tem o outro E você não é melhor Que o outro Independente da situação Que você se encontra Você não é melhor Que o outro Assim como o outro Também Independente da situação Não é melhor Que você E a sua saúde Você vai Reconstruí-la Novamente Respondida? Eu quero aquele negócio É incrível Como o que é real É odiado E o que é falso É amado É aclamado É tudo E as pessoas Elas gostam De respostas Doces E não De resposta Verdadeira E eu não falo Pra agradar Porque eu não gosto Que as pessoas Falem comigo Pra me agradar Eu gosto Que a pessoa Seja verdadeiro Comigo Entendeu? Verdadeiro Doa o que doer Porque até quem escolhe Se vai doer Ou não Sou eu E não o que o outro Tá me dizendo É o tamanho Da importância Que eu vou dar No que o outro Me diz Entende? Mas eu não vejo Nenhum Falar assim Viu? Igual ela aqui Alguém pode me ajudar A ser notada? Mas você Você foi respondida Eu quero ver Se você vai colocar assim Vamos ajudar Alguém a ser Notado também? Por isso que eu falo A criatura humana Ela só é Apegada Ao próprio umbigo Enquanto O ser humano Não entender Que não é só O seu umbigo A gente não vai Sair do lugar É igual Essas guerras Se todo Se todo soldado Jogasse a arma No chão Aqueles de Né? Os mandantes Não iriam guerrear Porque eles não Têm coragem Eles têm o dinheiro E o poder Mas a coragem não São covardes Covardes que Manipulam pessoas Pra fazerem As suas guerras Destruindo assim Pessoas inocentes Porque em uma guerra Não tem vencedor E não há nada Que justifique a guerra Nada Ao meu ver E as minhas Energizações Não é só um povo Seria injusto Pedir pra que Um lado morresse E o outro Ficasse vivo Não é assim O que eu peço Nas minhas Frequências É que esses Corações Endurecidos Que travam guerras Um aos outros Parem Parem Porque de um lado Tem inocente Do outro lado Também tem Tem crianças Inocentes Tem pessoas Idosas Inocentes Tem animais Inocentes Tem mulheres Grávidas Inocentes E é dos dois lados E ninguém Tem pena De destruir Pessoas Pessoas que Não fizeram nada Pra merecer Um bombardeio Tão cruel Que vem acontecendo Eu não vou levantar A bandeira Pra fulano E nem pra ciclano A minha bandeira Sabe qual Que eu levanto De paz Frequência De paz Pedir A um poder Maior Que toque Nesses corações Tão duro Pedir Pra que todos Os soldados Joguem a arma No chão Porque os lá De cima Esses não vão Lutar Esses a guerra Não irão Eu não Consigo Deitar na cama E pensar Não, eu tenho que pedir Só por um povo Que o outro lá Se dane Não Não Tem pessoas boas Nos dois lados Pessoas inocentes Pessoas inocentes Então eu não vou Postar uma bandeira Defendendo O não sei o que Não, não Porque eu penso Nos inocentes E como eu disse Se todo soldado Se recusasse A ir à guerra Não haveria Sabe por quê? Porque os grandões Não tem coragem Os grandões São covardes Covardes Que faz o jogo Sujo Manipula E manda O teu filho O meu filho O filho de não sei Pra uma guerra Que não é deles Matando-se Um ao outro Sem nem se conhecer Se odiando Sem nunca ter convivido Entendeu? Infelizmente É dessa forma Infelizmente É dessa forma São inocentes Se matando Pela ambição Dos grandões Por isso que eu digo E acredito O poder maior Vai intervir Em tudo isso Vai intervir Porque a terra Está eminente Em um perigo Muito grande Isso é destruída E sabe o que é O mais triste? Não é nem por quem Vem de fora É por quem Nela O habita Um planeta Tão lindo Olha Olha nossas Nossas praias Olha a Amazônia Coisa mais linda Olha os lagos Olha os peixes Olha tudo Gente É um planeta lindo Lindo de se viver Porém cheio Porém cheio de covardes Covardes Que só pensa Na destruição A benefício próprio Ao seu próprio bolso Como se na passagem dele Nessa morte Que se chama vida Ele adentrasse em outro plano Com os bolsos Os bolsos carregados de dinheiro Você não vai levar nada Nada Absolutamente nada E futuramente Com a tua partida Sabe o que vai acontecendo Dia após dia Uma hora Teu porta-retrato Vai estar na parede Uma hora Na estante Uma hora Tua roupa Vai estar lá No guarda-roupa E depois disso O porta-retrato Já não serve mais Na parede Nem no rack Tua roupa Não serve mais No guarda-roupa E tudo isso É colocado Perante uma mala Dependendo daquele Que te ama Ou num saco de lixo Colocado na rua Para ser levado Ou então doado E tudo que tu construiu Mansão Carro tudo, hora ou outra, um desconhecido é quem vai usar, o desconhecido vai usar o quarto que você dormiu inúmeras noites, perdeu inúmeras noites de sono para ter ele, um quarto luxuoso que já não é mais teu, porque teu corpo físico já não habita mais aqui, mas o teu espírito materialista, ele permanece no sofrimento, até você evoluir e entender que nada dessa vida se leva, nada dessa vida é eterna, a dor, eu vou sempre dizer, a dor ela é passageira, a felicidade também é, mas precisamos dos dois, um de aprendizado e o outro para amortecer, aprenda, nessa vida não se leva a nada, você deixa uma lembrança, que tipo de lembrança você vem deixando até chegar a sua partida, porque a fila, a cada dia a fila fica menor, para mim, para você e para qualquer um, que tipo de lembrança você vem deixando, serão lembranças passageiras ou lembranças eternas, é igual música, olha essas músicas internacionais, música romântica, elas fazem sucesso até hoje, até hoje você tem gosto de colocar música internacional e ouvir, há muitos cantores de músicas únicas, sabe por quê? Porque não tem a frequência que aquelas lá atrás tem sobre a gente, tem cantor que fez sucesso, sucesso, cadê ele? Sumiu. E as músicas internacionais que são poemas e frequências lindas, elas permaneceram. Quantas pessoas não se casou ao som do rock set? Quantas? lembranças, né? T4Fs, Perjan, entre tantos, Whitney Houston, coloca a música da Whitney Houston, você viaja. Mayara Kelly, entendeu? São lembranças. E você tá deixando qual lembrança? lembrança? Lembrança de alguém que pensa, poxa, aquela pessoa prejudicou tanto a minha vida e quando ela precisou, ela estendia a mão com tanto amor. É esse tipo de lembrança que você tá deixando? Ou você tá naquela ainda de, eu vou trabalhar, vou conquistar tudo pra me deixar pro meu filho? Faz isso, não. Seus filhos têm que passar pela mesma batalha que você passou pra conseguir ter o que você conquistou. Porque esse tipo de conquista, ela não fica, ela vai embora. Não pense você que se você deixar um milhão na conta do seu filho que não foi conquistado por ele, não pense que isso assegura-se o futuro dele. Porque dependendo do ensinamento que tu deu, ele se destrói rapidamente. Nas baladas da vida, nos copãos da vida, entre outras coisas ruins. Entendeu? Honre-se e honre aos seus filhos, deixando eles fazerem as suas próprias conquistas. Assim você fará um grande homem e uma grande mulher. É assim que funciona. Não trabalhe pra montar império achando que vai garantir a sobrevivência e futuro de vossos filhos. Não é assim que funciona. Tá bom? Por aqui dou encerrada essa live. Vou trabalhar, né? Tenho atendimento hoje. que o universo se abra sobre você, o poder maior, junto a ti, na paz, na saúde, na alegria, no hoje, no agora, no amanhã, suas conquistas, concretizações. Desde que suas concretizações e conquistas não sejam na amargura do outro. Não sejam em causar a lágrima no outro. E sim, será concretizado e duradouro, e não passageiro. Excelente semana. Gratidão a todos que estiveram aqui. Tiraram o seu tempo pra aprender também. E não só previsões. Gratidão. Bom dia. E não só previsões. Gratidão a todos que estiveram aqui.